Música Bem, senhores, vamos aqui às dicas do CC com as matrizes e suas denominações. Continuidade ao nosso primeiro vídeo. Vamos dar continuidade com as matrizes identidade. Gente, uma matriz identidade representamos pelo símbolo IN, onde esse N varia de acordo com a ordem da matriz. Se ela é quadrada, se ela é identidade das matrizes quadradas de ordem 2, é o I2. Se for quadrada em relação às matrizes de ordem 3 e 3. Característica da matriz identidade, todos os elementos em que o I é igual a J, em outras palavras, o elemento da diagonal principal, são todos eles iguais a 1. E os demais, gente, nulos. Então, aqui é a identidade de ordem 2 e essa aqui é a identidade de ordem 3. Denominações. A matriz nula, gente, são as matrizes em que todos os seus elementos são zeros. Então, aqui é a nula do tipo 2, 3. Matriz diagonal é a matriz quadrada em que todos os seus elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então, matriz diagonal, quem não está na principal, está ou é zero, nulo. Matriz escalar. Os elementos da diagonal principal são todos iguais e os que não estão na diagonal principal são nulos. Por exemplo, aqui é a identidade de ordem 2, né? Então, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Quem não está na diagonal principal é zero. Aqui é uma escalar em que os seus elementos da diagonal principal são iguais a 6. Então, gente, aí três tipos de matrizes, denominações. Vamos aqui a um estudo muito importante sobre as matrizes quadradas relacionadas às diagonais. Vamos supor que você tenha aqui uma matriz quadrada, já sabemos que o número de linhas é igual ao número de colunas. Gente, as diagonais. A diagonal em azul, nós verificamos, é o caso em que todos os seus índices, o i é igual a j. Então, eles formam ou pertencem à diagonal principal. Essa diagonal aqui do vermelho, em que o i mais o j, se você adicioná-los, ele equivale à ordem da matriz mais 1. No caso aqui, 3, né? Então, isso aqui, 3 mais 1, 4, né? Ou 1 mais 3, 4. 3 mais 1, 4. Então, todos os elementos da diagonal secundária são os elementos que possuem essa característica. Aqui nós temos um exemplo sobre como você discrimina ou determina, né? Uma matriz quadrada de ordem 3. Elementos da diagonal principal, 8, 4 e 3. Elementos da diagonal secundária, menos 7, 4, menos 1. Uma matriz quadrada de ordem 4, né? Elementos da diagonal principal, 0, 5, menos 1, menos 6. Elementos da diagonal secundária, 3, 6, 9, menos 6. Então, gente, é bom você aprender essa discriminação. Vamos à igualdade com matrizes. Dadas as matrizes A, A e J, M por N e A, B e B e J, P por Q. Podemos afirmar que A e B são iguais se somente M foi igual ao P, ou seja, o número de linhas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda e o número de colunas da segunda e o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas de colunas da segunda. Em outras palavras, gente, elas devem ser de mesma ordem, A e B. E os seus elementos correspondentes, elementos de mesmo índice, devem ser iguais. Vamos ver isso aqui dentro de um exemplo. Vamos considerar a matriz A genérica 3, 2, obedecendo a lei de formação i² menos j². E a matriz B, no caso aqui, uma matriz 3 por 2, envolvendo valores x, y, z, que é justamente o que ele pede para ser determinado na afirmação que a matriz A é igual à matriz B. Mas como não temos a matriz A, gente, vamos procurar primeiro. Então, está aqui a genérica A, que é 1, 3, 2, e vamos à sua determinação. Ora, todos os seus elementos obedecem ao i² menos j². Então, A1 é 1² menos i é 1². 1, 2, 1² menos 2². E assim por diante, gente. A diferença desses quadrados, vamos fornecer essa matriz A. Bom, para isso, o que nós vamos ter que fazer? Explorar o dado do problema. Temos que a matriz A é igual à matriz B. Bem, gente, agora vamos usar a definição da igualdade. Elas são do mesmo tipo, no caso aqui, 3 por 2. Vamos igualar os elementos correspondentes ao elemento do mesmo índice. Ou seja, vamos ter duas igualdades na dependência do x e y. Então, aqui, gente, vamos formar um sistema. 4x mais y é igual a zero. E x menos y é igual a menos 3. Gente, não tem muita resistência. Os valores de x e y vão aqui. Então, ficam a valer menos 3 quintos para x e 12 quintos para y. Vamos, então, aqui aos valores do z e do w. Novamente, vamos igualar elementos correspondentes. E aí, gente, novamente, explorando a igualdade, formamos um outro sistema na dependência do z e do w. E aí, então, você determina tranquilamente os outros dois valores que estão faltando e é do nosso pedido. No caso, o z, 3 quartos e o w, menos 9 quartos. Vamos à matriz transposta, gente. É uma matriz que sempre encontramos nos cálculos com matrizes. É bem simples. É uma matriz obtida trocando-se ordenadamente as linhas pelas colunas ou, então, as colunas pelas linhas. Vamos, por exemplo, calcular a transposta dessa matriz A. No caso aqui, as suas linhas. Matriz, no caso, 3 por 2. Para obtermos a sua transposta, que representamos o seu símbolo por A elevado a t, ou a t, lemos, o que é que você faz? A primeira linha passa a ser a primeira coluna da transposta, 0 menos 3. Segunda linha, 3, 0, passa a ser a segunda coluna da transposta. Terceira linha, 8, 5. Terceira coluna da t. Então, gente, se A era 3, 2, a transposta é 2, 3. A ordem você permuta. Aqui, no caso, mais um outro exemplo. Se a matriz A, no caso aqui, no tipo 2 por 3, primeira linha, 4, 1, 3, passa a ser a primeira coluna na transposta. Segunda linha, 0, 5, 2, passa a ser a segunda coluna na transposta. Então, gente, é um processo bem prático. Matriz simétrica. Sendo A uma matriz quadrada, gente, simétrica, isso acontece, ou é considerada uma matriz quadrada simétrica, se o A e J for igual ao J aí, para todo o I e J. Observe-se que a matriz A é igual à sua transposta. Em uma matriz simétrica, os elementos simetricamente dispostos em relação à diagonal principal são iguais. que é isso, por exemplo, temos aqui essa matriz A, ela é uma simétrica, por quê? Temos a sua diagonal, e todos os elementos simetricamente dispostos em relação à diagonal principal, que é 4, 8, 2, são iguais. O A, 2, 1, é igual a 1, 2. O A, 3, 1, é igual a 1, 3. O A, 2, 3, é igual a 3, 2. Então, gente, se isso acontece, você pode conferir, é um bom treino, aí para os senhores. A matriz antissimétrica é bem parecida com a A antissimétrica, quadrada, só que seus elementos são diametricamente simétricos em relação à diagonal principal. O A e J é igual a menos o J aí. Observe-se também que a matriz oposta, a matriz A é oposta da sua transposta, ou seja, a matriz A é igual a menos a sua transposta. Uma característica também da simétrica é que todos os elementos da diagonal principal são iguais a zero. Então, gente, nós temos aqui um pequeno problema a respeito. Determinar o ABC, a soma, nessa antissimétrica. Então, vamos aqui ao A, a diagonal principal, característica, está toda zerada. Então, A vai valer quanto? Menos 1, né? São diametricamente opostos, então, simétricamente também. Então, o B menos C, o A vai valer menos 1, o B vai valer 6, né? E o C vai valer menos 7. Então, gente, é só a soma, adicionando eles 3, chegamos ao menos 2. Bem, gente, vamos a triangular. É a matriz quadrada em que todos os elementos abaixo da principal são nulos. Então, a matriz triangular superior, abaixo da principal, os elementos são nulos. A triangular inferior é o contrário, acima é que é nulo. Bom, gente, deixamos aqui no mais esses exercícios para os senhores. Não deixe de fazê-los, tá? São exercícios bastante importantes. No mais, boa sorte e bons vídeos.